Olá pessoal, tudo bem? Olá, me chamo Olivia Barbosa, sou bióloga e sou aluna de pós-doutorado do Laboratório de Bioquímica de Proteínas da UFPE e eu vim aqui falar um pouquinho sobre um dos projetos desenvolvidos no laboratório, que foi justamente um trabalho fruto da minha tese de doutorado, no qual produzimos comprimidos contendo lectinas de sementes de moringa oleífera e avaliamos os efeitos desses comprimidos feitos em alguns estágios do ciclo do Aedes aegypti. Nosso laboratório tem algumas linhas de pesquisa e uma delas está voltada justamente para a obtenção de algumas moléculas com a ação inseticida, larvicida, ovicida contra o Aedes aegypti. Uma das moléculas que a gente trabalha no laboratório é a lectina, a WS-mol, e essa WS-mol é extraída justamente de uma planta que a gente chama de moringa oleífera. A partir de trabalhos anteriores desenvolvidos pelo próprio laboratório, a gente já sabe, já temos a informação de que a WS-mol é eficiente para controle do Aedes aegypti. E por causa disso, tivemos a ideia de produzir comprimidos contendo um puro e proteínas, inclusive a WS-mol, para que esses comprimidos fossem testados e avaliados frente ao desenvolvimento desses insétios, quando em contato com essa formulação. Então, como sabemos, o Aedes aegypti é vetor de várias doenças. Ele é vetor da dengue, vetor da zika, da franarela, chikungunya. Então, tendo em vista isso, se faz necessário um controle desse vetor. E esse nosso comprimido foi produzido justamente com esse intuito de ser futuramente utilizado para esse controle. Então, o ciclo do Aedes, o ciclo do Aedes, na verdade, ele é composto por algumas etapas, né? Etapa de ovo, larva, pulpa e o inseto adulto. Nessa etapa de larva, temos quatro estágios. É o estágio do larva 1, 2, 3 e 4. Desses quatro tipos de estágio larvais, o mais, o tido como o mais resistente é o estágio 4. Então, esse estágio 4, ele é utilizado para fazer alguns testes de inseticídia, justamente para eles serem mais resistentes. E foram os estágios que nós utilizamos para nossos testes, para testar nossos comprimidos. Então, produzimos os comprimidos utilizando a metodologia já patenteada pelo nosso grupo de pesquisa. E na formulação desses comprimidos, foram adicionados recipientes já padrões na produção de comprimidos na indústria farmacêutica. E além disso, a gente utilizou também um pulo de proteínas contendo nosso WSMO. E esse pulo a gente chama de fração proteica. Então, produzimos comprimidos com três diferentes concentrações. E a maior concentração utilizada foi a que a gente chamou de comprimido 15%, né? De acordo com o peso desse comprimido. E a quantidade desse pulo de proteína colocamos. Então, com relação a isso, no caso dos testes labicidas, colocamos esse comprimido na água contendo já as larvas de Aedes. E a gente observou o desenvolvimento e até a atuação natatória dessas larvas durante 24 e 48 horas. Então, depois desse contato de 48 horas, a gente percebeu que as larvas que estavam em contato com esse comprimido já haviam morrido mais de 95% dessas larvas, né? Que estavam em contato com esse comprimido de 15%. Então, além disso, a gente também observou a ação desse comprimido frente à eclosão dos ovos de Aedes aegypti, né? Dos ovos que as fêmeas ovopositam em água. Então, como foi que a gente observou isso? A gente colocou o comprimido dentro da água, junto com os ovos, com os ovos que haviam sido ovopositados pelas fêmeas. E a gente percebeu que desses ovos que estavam lá, apenas 36% dos ovos haviam eclodido. Então, além dessas testes labicidas, da eclosão de ovos, a gente também notou que esses comprimidos 15% tiveram ação repelente de ovoposição. Ou seja, a água que continha esse comprimido, as fêmeas não iam ovopositar lá. Então, ela também teve ação repelente com relação à ovoposição dessas fêmeas na água. Então, depois desses resultados que obtivemos, a gente pode considerar que esse comprimido, ele é um agente larvicida ou ovicida com grande potencial para ser utilizado futuramente para contorno do Aedes aegypti. Então, esse é mais um trabalho, espero que vocês tenham gostado. Foi curtir o nosso vídeo, mas espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. E próxima semana a gente tem um pouquinho mais sobre os trabalhos do nosso laboratório. Um abraço para vocês e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!